Fala pessoal, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Bom pessoal, devido a alguns comentários aí que falavam sobre moedas alternativas para minerar caso o Ethereum fadasse, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso aí, nós vamos entrar ali no Atomile, vamos ver ali algumas criptomoedas e vamos comentar um pouquinho sobre cada uma delas, tá bom? Então vamos lá! Ó, então basicamente pessoal, aqui ó, estamos no Atomile, né? Vamos simular aqui uma mineração, vamos ver com uma 3070, né? Que tá em alta aí, a queridinha da mineração, então vamos calcular e vamos ver as rentabilidades das moedas, né? Lembrando que eu estou calculando com custo zero, tá? Então algumas semanas, quiçá dias atrás, né? A 3070 aí tava rendendo quase 8 dols, né? E agora já tá 4,69, pra vocês verem que nem eu sempre falei nesse mercado, pessoal, pé no chão, tá? Não adianta fazer loucura, comprar placa achando que ela vai se pagar como se fosse uma renda fixa, porque não funciona assim. Mineração é uma renda variável, tá? E ela flutua devido a vários fatores, tá bom? Então não adianta o pessoal pegar e se enfunerar em cartão de crédito e sair pagando adoidado, comprando placa adoidado, achando que vai ficar aí, né? Em 3 meses vai conseguir retornar o investimento, 6 meses, né? Agora com esse valor que tá basicamente aqui, o Ethereum, né? Podendo cair mais ainda, né? A gente não sabe como é que vai ser após, passando esse período festivo chinês também, né? Pode ser aí que ela dê uma subida ou não, então a gente não pode ficar contando com isso, tá? Então tem que entrar na mineração sabendo que tem altos e baixos. Mas vamos lá, a ideia é falar sobre criptomoeda. Então hoje a mais rentável, né? No algoritmo aqui, T-Hash, a nossa queridinha Ethereum, né? Tá rendendo aqui 4,69 dólares por dia. Vamos ver quanto é que dá isso aí. Quanto é que tá dando isso aí em reais? Peraí, calque. Então vamos ver aqui. 5,60 vezes 4,69, 26 reais ao dia, que tá dando mais ou menos aí 787 reais ao mês, né? Lembra lá que o pessoal fazia cálculo, caramba, ganhando 1.500, 1.700, só foi decaindo daqui pra lá. Então por isso que eu falo, pés no chão. Mas vamos voltar lá no Astomine, tá? Vamos falar um pouquinho dessas criptomoedas que tem aqui, secundariamente aí ao Ethereum. Por exemplo, a Firo, né? No algoritmo MTB. A Firo, ela é uma moeda basicamente com foco em privacidade, tá? Ela não quer mostrar as transações financeiras. Pra aquela pessoa que tá querendo comprar e vender sem mostrar suas transações financeiras na rede, né? Sem ter aquele blockchain aberto, né? Com grandes bancos de dados que todo mundo pode ver. A Firo aí é uma opção basicamente, né? Então, ela tem essa segurança aí da privacidade. E ela tá rentabilizando muito bem. Eu particularmente nunca minerei ela, tá? Mas tá aí, ó. Tá listada na Binance. Vamos ver o que mais? BitTube Cash. A BitTube Cash aí dela também é proteção da identidade do usuário, né? Ou seja, privacidade, da mesma forma que a Firo. E ela tá rentabilizando aí 4,29 dólares aí ao dia. Então, é uma rentabilidade boa também, né? A Vertcoin é uma moeda bem antiga. Bem antiga mesmo. Desde 2017 que eu comecei lá, ela já existia. E se vocês forem ver ali no CoinMarketCap, vocês vão ver que ela é desde 2015 mais ou menos, né? Até antes talvez. Então, pra que que serve basicamente a Vertcoin? Ela tem de tudo um pouco. Ela tem um pouco do Bitcoin, um pouco do Litecoin, um pouco do Ethereum, né? Já que ela minera via GPU. E hoje ela tá rentabilizando aí 4,08 dólares ao dia, né? Então, vamos lá. A Ethernet, a Ethernet no algoritmo Cook Cycle. Cook Cycle, é isso? É isso aí mesmo, tá? Então, ela vem com uma proposta parecida com o Ethereum aí também através de contratos inteligentes. Então, bem interessante, né? E ela tá rentabilizando aí 3,63 dólares no dia. Então, vocês podem ver que são diversas criptomoedas que podem ser mineradas, né? Caso um dia o Ethereum realmente fadar, existem outras opções. Rentabilizando menos ou mais, né? Porque pode ser que essa massa de mineração das fazendas, essas placas de vídeo, eles não vão simplesmente falar assim, Ah, não tem mais Ethereum, parou de minerar. Não, na verdade, eles vão pegar ali e vão migrar pra outra moeda, né? E uma das que estão em pauta aqui, que o pessoal tá falando bastante, é essa aqui, ó. A chamada Ravencoin, no algoritmo Capul. Ela tá listada na Binance e ela tá rendendo em média de 3,15 dólares dia, né? O foco, basicamente, da Ravencoin, aí, pra quem conhece, estudou um pouquinho ela, é as transações financeiras de ponto a ponto, né? Basicamente, utilizando o blockchain pra situações específicas, tá bom? E ela foi criada ali por meados de 2018, né? Construída ali logo após um fork do Bitcoin, né? Uma coisa interessante dela é que ela não foi pré-minerada, né? Por mais que ela aceite a mineração por GPU, ela não foi pré-minerada. Então, isso aí é bem importante, né? Porque não teve aquela situação do desenvolvedor lá, ficar minerando ela e rentabilizando, né? Não, na Ravencoin não teve isso, não teve pré-mineração, né? Ela também não trabalha com Masternode, não trabalha aí com ICO, né? E mais uma coisa que é importante, ela é resistente à ASIC, que são aquelas equipamentos específicos para mineração, as Antiminers, né? Então, existem outras moedas aqui, vamos dar uma olhada a mais. Aqui, ó, o Bitcoin Gold no protocolo ZHash, né? Tá fazendo aí 2,27 dólares no dia. O Bitcoin Gold saiu de um fork do Bitcoin, né? Eu lembro até que logo que ele saiu, cara, deu um pump gigante, assim, ó. Foi ali, se eu não me engano, a 400, 500 dólares. Quando vê, ele derreteu e caiu igual o carrinho da montanha-russa, né? Desceu igual a montanha-russa. Então, ele caiu bastante, tá? Mas acontece, né? Mas, basicamente, as criptomoedas, o pessoal acaba inflando ali elas, através das notícias do mercado. Ah, vai passar o Bitcoin, é o segundo Bitcoin. E é isso, é isso. Aquilo, quando vê, a moeda derrete de um jeito, porque a força vendedora é muito grande, tá? A Bin, no algoritmo aqui, Bin Hash, né? Tá rentabilizando 2,17 dólares ao dia. Eu, particularmente, não estudei muito sobre a Bin aqui, não cheguei a ler muito sobre ela, né? Mas eu sei também que ela dá ênfase na confidencialidade, né? Basicamente. E ela tem um roadmap interessante. Pra quem quiser dar uma olhada nela aí, futuramente, entra ali na própria moeda aqui, ó. Vocês podem clicar nela, tá? E aqui tem o site, ó, do projeto. Então, vocês podem estar abrindo esse projeto aqui, ó, e pesquisando sobre ele, tá? Os projetos que vocês acharem interessante, até porque, que nem eu sempre falo, O que que é interessante? O interessante é vocês minerarem a moeda que está mais rentável, e talvez aí, né, trocar por uma moeda que vocês acham aí, que pode, talvez, explodir, né? Quem sabe? Mas é bem interessante. A ION, se é a ION que eu tô pensando, né? Essa ION aqui, ela é bem antiga. Eu lembro dela quando eu minerava no... Deixa eu pensar no Minergate. Quando eu minerava no Minergate, eu lembro que ela tinha lá pra ser minerada. Se for essa mesma ION aí, né, ela perpetuou bastante, né? E o algoritmo dela é o ETH. Tá rentabilizando aí a 2,13 dólares no dia. Vamos dar uma olhada mais. O que que tem, ó? Várias moedas aqui no algoritmo ETH. Vamos ver aqui o que que tem mais. A Haven Protocol, né? No Crypto Night Haven. Essa aqui também, ela tem uma ênfase aí na parte da não ser restreada, né? Privacidade nas transações. Bem interessante também, né? E aqui existem algumas moedas no algoritmo ETH, tá? Essas dos algoritmos ETH, pessoal, elas todas estão no mesmo algoritmo aí do Bitcoin não, né? Do Ethereum, né? Então, são tudo criptomoedas mineradas aí por GPU. Da mesma forma que o Ethereum, tá? Ethereum Classic, eu passei um tempinho minerando ele ali. Achei que ia dar um pump gigante nele, não deu, né? Já minerei a Ubiqui. Já minerei aqui a Dubai Coin, né? Não bombou, que nem dizer um que ia bombar ela também, né? Já minerei a Spence. Ou seja, a maioria dessas ETH, aqui, ó, Spence, Dubai Coin, Ethereum Classic e Ubiqui, eu já minerei, né? E Ubiqui é no algoritmo aqui UbiquiHash, né? Mas elas estão remitabilizando aí, média, de 1 a 2 dólares, né? Basicamente por dia. Mas lembrando que isso aí com uma RTX 3070 ali que tá fazendo 58 MHz por segundo, né? Nessa configuração aqui que eles estão passando. Então, é uma rentabilidade relativamente baixa, né? Considerando que tu vai ter que ter o custo da energia ainda. Porém, que nem eu falo, se um dia Ethereum 2.0 realmente matar este Ethereum aqui, a onda das fazendas de mineração vão migrar pra outra criptomoeda, né? O pessoal tá pautando muito na Revencoin aqui, mas existem outras diversas moedas aí que podem ser mineradas também, tá? Inclusive, vou fazer uma pauta aqui sobre o algoritmo do LightHash. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Esse aqui é o site da Bitman, que faz aí as matadoras de GPU, né? Basicamente. Então, olha aqui, ó. Uma máquina A11 ETH 2.000 mhs por segundo. Vamos ver quando é que daria isso. Vamos ver aqui. Vou tirar e vou botar aqui, ó. 2.000. Então, olha aí, ó. No algoritmo do Ethereum, né? Do ETH, daria 160 dólares ao dia. É um absurdo, né? De alto o valor. Mas só pra vocês terem uma noção aí, beleza? Então, está vindo máquinas aí que são matadoras aí de mineração por GPU. Olha aqui, ó. 750 Mhs, 432, 482. Ou seja, já existem, né? Isso aí me traz memórias da Antiminer D3 que eu comprei pro algoritmo X11, pra minerar Dash, né? Que ela tava mais ou menos que nem isso aqui, ó. Um absurdo de rendimento. E quando vê, caiu de forma que não tinha condições, né? Chegou a minerar ali 2 dólares, 3 dólares e até menos. Hoje deve estar pior ainda, né? Então, quando essas máquinas são lançadas, quem comprou no início lá, né? Ou até os próprios da Bitman aqui, que estão minerando, né? Acabam rentabilizando muito. Mas quem vai comprar depois, que somos nós, que vai demorar aí, às vezes, 3 meses, 4 meses aí pra chegar à máquina, com certeza. E essa rentabilidade aqui já não vai ser a mesma mais, tá? Então, quando for comprar aí, tem essa noção, tá? Basicamente, o vídeo era pra introduzir vocês aí em outras criptomoedas, além do Ethereum, né? Que o pessoal tá bastante Ethereum e Revencoin, Ethereum e Revencoin. Mas existem outras criptomoedas que podem ser mineradas através da GPU. E talvez seja interessante aí pra vocês saberem. Talvez até estudarem aí algumas criptomoedas pra ver se vale a pena, talvez até investir nela, né? Mas é isso aí, pessoal. E tamo junto.